Olá gente, tudo bem? Meu nome é Karen Silva e tô aqui pra mais um Caos da TV, gente, pra falar sobre eu paredão nessa semana, né? E já temos paredão. Mas antes de iniciar pra falar sobre paredão, não temos como deixar de falar sobre a saída do Tiago. Pra quem quer saber sobre um pouco a vida do Tiago, eu fiz um vídeo, tá? Volta um vídeo que eu contei um pouco sobre a vida dele. Mas não contei em si sobre a saída, né? Tudo que aconteceu. Gente, o Tiago, ontem à noite na festa, quando ele já imaginava que ia pro paredão, ele já ficou se despedindo de todo mundo, já acho que arquitetando a sua saída. E ele foi assim, fez o teatro. Olha, tem que tirar o chapéu pra esse cara, porque nunca viu uma desistência tão bonita e emocionante, tá? Muito mais do que o Lucas, porque, gente, quem quer fazer, faz. E foi o que ele fez. Ele fez e não contou nada pra ninguém, não ficou como a querida Mamacita 2, que eles chamam, né? Que a própria Nayara Azevedo, que fez aquele uê, dizendo que queria sair, tentou chamar atenção no ao vivo. Não, gente, ele simplesmente se arrumou, deixou os seus presentes, né? Isso foi a parte mais emocionante. Até eu quase chorei, tá? Junto lá com o PA. Quando ele deixou aquele óculos lá na porta do líder, eu fiquei emocionadíssima junto. E foi lá, bateu, né, no botão, deu aquela olhada, que olhada foi aquela, né? E entrou no confessionário. Gente, foi o que eu já imaginava, tá? Ele não conseguiu jogar o jogo, ele imaginou que o jogo seria algo tranquilo, né? A gente tá vendo desde o início do BBB, ele uma pessoa zen, e o BBB não é isso, né? O BBB não é exatamente uma vida real, galera. É um jogo, onde tu tens que arquitetar, ter estratégias, infelizmente, pra eliminar o outro. E ele não conseguia fazer isso, né? Até ele fez alguns vídeos depois, né? Aparentemente, ele tá bem. O próprio marido dele, o Fernando, fez o vídeo, ele com o dedo na boca, mostrando que ele tava assistindo a própria eliminação dele. Então, assim, ele deu um show, tá? Foi realmente um ator, fez bonito, tá? Gostei muito da saída do Thiago, né? Olha, gente, aquela olhada final mostrou, assim, o quanto ele é artista, tá? Realmente, assim, o jogo acabou pra ele, aquele momento. Ele conseguiu se despedir. O que foi mais engraçado é o pessoal da casa fazendo como se ele tivesse morrido, sei lá. Porque a forma que o Arthur mesmo chorava, o Arthur e a Larissa, a Larissa nem precisa se emocionar tanto que ela vai embora junto, pra dizer, com ele, né? Junto com a Bravanel. O Abravanel, acredito que foi muito assim, ó. Não quero ser eliminado, então prefiro eu pedir pra sair. Eu vejo dessa forma, tá? Mas, como eu falei pra vocês, ele deu um show na saída dele. Mas, vamos esquecer agora a Bravanel, já saiu do BBB. Como a gente vai falar de BBB, vamos falar quem tá lá dentro e quem tá jogando ainda, né? Tivemos votação, tá? Tivemos imunização, que foi o Anjo, que foi o DG, que imunizou o Gustavo. Novidade, novidade nenhuma, tá? P.A. indicou a Alina. Até então, ele tava entre a Alina e o Abravanel. Abravanel saiu, sobrou somente a Alina, indicou a Alina. Fez uma fala bonita sobre a Alina, né? Como ele falou, é jogo. Não teve ataque nenhum. E, gente, a votação aconteceu da seguinte forma. Eles dividiram a casa em dois. Um foi pro quarto Lollipop e o outro foi pro outro quarto, que eu não lembro o nome. E eles acabaram votando em dupla. A mesma dupla que eles fizeram a prova do líder. Tá? Funcionou dessa forma. Aí, vamos lá. Lucas e Arthur que foram dupla na prova do líder. Votaram na Larissa tranquilamente, tá? Foi consenso entre os dois. Eslovênia e Lin. Quero abrir uma aspas aí pra Eslovênia. Lin, que é extremamente manipuladora no jogo, conseguiu ser manipulada pela Eslovênia. Eslovênia deu a sua opção e era aquela. Não tinha abertura pra Alina dar a sua opinião, tá? É esse pronto. Então, acabou a Alina cedendo. Ela é muito manipuladora ali, mas dessa vez que a Eslovênia, ela abaixou a bola e deixou a Eslovênia mandar. Por que? Não sei. Mas acabaram votando no DG. Vini e Liz e Zé votaram na Jessy, tá? Parecia um casal batendo um papo, discutindo relação, tá? Mas no final entraram no consenso na Jessy. Jess e Natália amei votar na Eslovênia. Ai, gente, que a Eslovênia, pelo amor de Deus. Douglas e Gustavo. O Gustavo disse que queria que votasse na Larissa, porque ele mesmo falou que achava que o DG estava em perigo. E a pessoa mais próxima de ter uma quantidade de votos razoável era a Larissa. Mas o DG disse que tinha prometido pra Larissa que não iria votar nela. E como o Gustavo falou, o DG deu o anjo pra ele, então ele deixou o próprio Douglas escolher sozinho, tá? Quem iria votar e ele entrou num consenso, né? O que o Douglas escolheu, tava tudo certo. Jogar da burra? Jogar da burra do Douglas, porque por causa disso ele quase foi parar no paredão. Mas eu vou comentar sobre isso depois. Larissa, lembra da história que o DG falou que não ia votar na Larissa que tinha prometido? Pois é, mas a Larissa votou nele. A Larissa, por que ela votou sozinha? Ela iria votar com a Bravanel. A Bravanel saiu, sobrou pra Larissa. Ah, Karen! Mas sim o Pedro e Scooby. Aí tem outra história. O Pedro e Scooby, o voto dele tinha peso 2. Então ele não poderia votar com a Larissa. Tá? E o Scooby acabou salvando o DG, votando na Larissa. Isso quer dizer, DG e Larissa ficaram com 3 votos. Quem decidia era o PA. PA, gente, ó. PA acabou votando na Larissa sem pensar duas vezes, né? Porque o DG acaba sendo uma das prioridades do PA. Tá? Tivemos bate e volta. A bate e volta foi Larissa, Lucas e Arthur. Arthur e Lucas foram os primeiros a perder a prova do líder. Então eles acabaram votando direto. Direto não, né? Podendo fazer a prova bate e volta, tá? Gente, prova bate e volta da mesma maneira de sempre. Escolhendo caixinha com número. Só que dessa vez era só uma fase, tá? Era uma prova da... É uma chips? Na qual eles tinham de 1 a 20 e cada um ia escolhendo o número por vez, né? E quem conseguisse os primeiros 4 cheetos que estavam dentro daquelas caixas lá perdidas, ganhava a prova, tá? Quem começou na frente? Larissa. Depois veio o Arthur, Lucas e assim sucessivamente. Chegou um momento, gente, que ficou apenas o Arthur e o Lucas com um número na frente. O Arthur e o Lucas, exatamente. Quase me confundiu. A Larissa com dois, Arthur e o Lucas indo quase para a final, né? Como eu falei para vocês, quem acertasse os primeiros 4 números ganhava a prova. Acabou levando a melhor o Lucas. Porque, sinceramente, gente, eu acredito que foi o melhor. Eu não acho que é o momento do Lucas ser eliminado. Ele é uma pessoa que coloca alguns participantes do Paredão que ninguém tem coragem de colocar, tá? Na minha opinião. Então, a Larissa, gente, já passou da hora. Sinceramente, não sou fã dela. Acho ela muito chata, tá? Não pode mostrar muito no jogo? Não pode, porque ela já se engalfinhou lá com o pessoal do Lollipop e já se sentiu protegida lá. Tá? Então, estamos no Paredão. Larissa, Arthur e Lina, né? Como eu falei para vocês, o Lucas salvou no bate e volta, conseguindo os 4 chips entre os 20 que estavam lá, né? Havia de um ao 20, algumas tinham chips, outras não. Foi essa a prova, gente. Novidades, não tem novidade, toda semana é a mesma coisa, tá? Como eu falei para vocês, Arthur, Lina e Larissa. Eu, sinceramente, não por eu não ser muito fã da Larissa, mas eu acredito que a moça vai ser eliminada. E o pessoal aqui fora também está com o ranço dela, tá? Agora, eu estava vendo no final do programa, Larissa estava aos prantos, chorando por causa que está no Paredão e tal, tal, tal e blá, blá, blá. Lina, bem tranquila. E como eu falei, o mais difícil você já fez, que foi estar aqui, né? E o sonho de todo mundo é para um Paredão. Segundo elas, né? Segundo as meninas do Clark Lollipop, ele e a Lina tentando convencer a Larissa. Agora, vamos ver, gente. Terça-feira tem eliminação, vamos ver como é que vai ficar isso. E assim, gente, sinceramente, vocês gostaram dessa votação? Vocês acham também que a Larissa vai sair? Que é o Arthur, gente. O Arthur, o pãozinho, né? Que é o símbolo dele. Está lá em cima, o pessoal está amando ele, o jeito dele. Apesar dele ser jogador, o pessoal está adorando. Eu acho que ele está fazendo personagem, minha opinião. Mas é quem gosta. E o Lucas, eu estou gostando que ele botou, tipo, a Bruna. Bruna, ninguém que a coragem de botar a mulher no Paredão. Ele botou e a moça saiu. Vamos ver se ele vai continuar fazendo esse tipo de jogado, né? Gente, olha só. Vou ficando por aqui. Como eu falei para vocês, se vocês querem saber sobre o Abravanel, a vida dele com a família, volta um vídeo que eu contei, tá? Amanhã tem novidade. Porque amanhã temos aquela provinha onde cria um fogo na casa ou algo joguinho da discórdia. Vamos ver se vai ser jogo da discórdia de verdade ou vai ser jogo da tranquilidade. Acredito que com a saída do Abravanel, as coisas não vão estar tão apaziguadas assim, tá? Gente, vou ficando por aqui, ó. Um beijo e até a próxima. Um beijo e até a próxima.